Bom gente, hoje é 3 de dezembro Nós estamos aqui em Cristais Paulista Na fazenda São Benedito do Hélder Branquinho Nós estamos finalizando o preparo aqui de uma área Que vai ser plantado café, uma área irrigada Nós já fizemos aqui a batida da cova E agora nós estamos fazendo um processo aqui Que a gente soca a linha batida Como vocês podem ver, um serviço que rende O trator está em uma velocidade acelerada E como vocês podem ver, o rolo passou Olha como é que o chão está firme Você pode até caminhar em cima da leira Que você não afunda Agora se eu passar para o lado aqui Aqui está uma linha ainda que não foi socada E se eu pisar Olha o tanto que afunda Até para caminhar fica difícil Olha o tanto que afunda Isso aqui é um serviço que a gente vem fazendo já há alguns anos aqui na propriedade E que tem inúmeros benefícios Tanto no plantio mecânico quanto no plantio manual Porque você deixa a linha batida mais firme Então fica a dica aí É um negócio simples de fazer A gente fez com um chassi de rotativa velha aqui Um rolo cheio de concreto E fica a dica aí O serviço é muito bom, muito bem feito Linha socada, linha firme Isso vai ajudar muito aí no plantio do café E aí Tchau, tchau.